E aí, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma faxina aqui total na casa, né, gente? Porque tá uma zona, né? E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, a faxina que a gente vai fazer, eu e o Vini, né, no caso. E é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like. E, claro, se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho e fica por dentro de todas as novidades. E, né, gente, tá comendo aqui um canjirão pra dar forças, né, pra fazer a faxina. Vini tá muito ansioso aqui pra fazer a faxina, só que não, né? E é isso, gente. Vamos lá, né? Não sei nem por onde começar, porque é muita coisa. E vamos lá, galera. Primeira coisa, gente, que eu vou fazer é tirar os objetos aqui que estão fora do seu lugar, né, aqui na casa. Que é, tipo, na mesa aqui, ó, tem presente, tem arrumo de coisa em cima. Eu vou começar tirando e guardando as coisas no seu devido lugar. E é isso. Bom, gente, agora, né, vou dar uma arrumada aqui, né, colocar as suas coisas no seu devido lugar, né, tipo, pão que não era pra estar aqui. E o Vini vai deixar aqui gravando, né, um time lapse aqui bem rápido pra vocês. Gente, olha a bagunça que tá esse quarto, né, gente? Mas vamos deixar tudo nos trinhos. E o Vini vai deixar aqui. E o Vini vai deixar aqui. Então, olha a bagunça que vai deixar aqui. E o Vini vai deixar aqui. E o Vini vai deixar aqui. Gente, agora que o Vini varreu, né, eu vou lavar o banheiro, né, da suíte. E vamos lá. Já dei uma ajeitada aqui na coxa, ó, subir esse negócio aqui. Aí o Vini tá aqui, né, varrendo. Vou levar vocês aqui até o banheiro. O banheiro, gente, tá todo bagunçado, né, vamos lá limpar. E aí, vai, vai. E aí, vai. Tchau, tchau. Tchau. Vamos arrumar aqui, gente, esse quarto que tá com uma zona, olha só. Cheio de caixas, né? Tô com a cama baú aqui levantada, olha só. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui nele e é isso. Tchau. 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 Gente, já limpei quase a casa toda. Agora eu tô fazendo nossa janta aqui, vou fazer um estrogonofezinho de frango. Aí eu fiz uma macauzinho, né? Passado na manteiga e tal. E aí, gente, eu vou... Olha, você tá toda suja de novo Porque eu tô fazendo o jantar, né? E é isso, gente Eu queria fazer a carninha E vamos esperar ficar pronta Gente, estamos aqui no dia seguinte, né? Da fascina, né? Ficou tudo um brinco Graças a Deus deu certo E aí o Vini vai mostrar aqui pra vocês uns takezinhos E a gente tá de saída pra cá Pra... Pra casa Tamo de saída de casa Eu vou começar outro vlog, né? E vocês vão ver o que vai acontecer no meu dia Nos próximos vídeos Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!